Super Povered, The Desestory, é uma série documental de três partes que explora a história da DC Comics, de suas origens humildes em 1934 até o sucesso global que é hoje. A série conta com entrevistas com alguns dos maiores nomes da DC, incluindo D. Lee, Geoff Jones e Dan Didio, e oferece uma visão fascinante sobre a criação e evolução de alguns dos personagens mais icônicos da cultura pop, como Superman, Batman e Wonder Woman. A série é bem produzida e bem dirigida, e as entrevistas são reveladoras e informativas. Super Povered, The Desestory é uma ótima maneira de aprender mais sobre a história da DC Comics e o impacto que ela teve na cultura pop. Aqui estão alguns dos pontos fortes e fracos da série. Pontos fortes. Bem produzido e bem dirigido entrevistas reveladoras e informativas oferece uma visão fascinante sobre a criação e evolução de alguns dos personagens mais icônicos da cultura pop. Pontos fracos. Pode ser um pouco longo para alguns espectadores algumas das entrevistas são um pouco repetitivas no geral, Super Povered, The Desestory é uma ótima série documental que qualquer